...das redes de varejo. Eles impõem o preço para o produtor e para a indústria e impõem o preço para o consumidor. E essas grandes redes, elas estabelecem a sua margem de lucro e os demais pagam a conta. Pagam o consumidor de um lado e pagam o produtor do outro. Nós estamos, por isso, estimulando as chamadas cadeias curtas. A cadeia curta é aquela em que permite que tanto o consumidor quanto o produtor ganhem. Onde o produtor produz, ele agrega valor e ele entrega na mão do consumidor. Evidente que é um projeto ainda mais, é um projeto inicial de resgate desta cultura que era do agricultor. Mas hoje nós, em dois anos e meio de governo, já temos 1.271 agroindústrias familiares em operação com o selo sabor gaúcho a partir desta estratégia que montamos no governo, só no Rio Grande do Sul. Mas temos mais de 8 mil agroindústrias familiares no Estado que produzem de forma artesanal e ainda completamente desorganizadas. que elas operam na confiança entre o produtor e o consumidor. Eu sei que na tua casa tem um produto de boa qualidade, seja um queijo, um salame, um produto qualquer, uma chimia, sei lá, um suco de alguma fruta que é de boa qualidade. Eu nem preciso saber se está legalizado ou não. Eu vou lá e compro na tua casa e levo porque eu sei. Conheço a família, conheço o produtor, conheço o produto, sou consumidor e compro. Temos 8 mil agroindústrias que operam desta forma. Bem, aí tem o grande desafio do avanço para os orgânicos. Nós temos, uma das diretrizes da nossa secretaria, é transitar do modelo atual para um modelo de base agroecológica. Agora, qual é o desafio? É que a política oficial, a propaganda oficial, tudo isso, ela vende a lógica do outro modelo, do outro sistema. E como nós ainda vamos para o supermercado e pagamos mais pela embalagem do que pelo produto, pelo conteúdo que está dentro, na boa parte dos produtos, aí vem o tema da obesidade, vem o tema da qualidade dos alimentos. E aí é o próprio tema dos transgênicos, que você destacou aqui. Teve muitas pessoas que questionaram como é que o governo coloca os produtos transgênicos no programa Troca-Troca. Primeiro que nós não subsidiamos os transgênicos, só subsidiamos as sementes híbridas. A tecnologia transgênica o agricultor paga do bolso. Agora, 80% dos consumidores, ou dos que utilizam o programa Troca-Troca de sementes, que é a FAMURX, e os prefeitos, que é a FETAG, com os seus sindicatos, que é as cooperativas, votaram a favor de ter transgênicos no programa. Então, o governo, eu sou que nem um sindicato, eu posso pessoalmente ser contra o presidente do sindicato, mas a base do sindicato planta. Então, o governo não pode impor uma regra para a sociedade. Ele tem que propor e a sociedade, democraticamente, delibera. Então, foi uma deliberação do Conselho de incluir os transgênicos. Mas nós, o nosso foco prioritário, estratégico, é que se tenha a produção de alimentos saudáveis. Saudável para quem produz e saudável para quem consome. Agora, isso é um processo que precisa ser um grande investimento, tanto na pesquisa, se é investimento na publicidade... Na educação. E investimento na educação, para as pessoas saberem o que é caro e o que é barato. Às vezes, você compra pelo valor do preço e, depois, a diferença, se consome no hospital ou na farmácia ou em outros espaços. Remédios. E remédios, porque a qualidade do alimento, ela tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, tem a ver com a saúde da pessoa. Secretário, e nessa questão ainda da alimentação, a agricultura sustentável que a gente discute é muito importante, está gerando muitos debates, desde a aprovação das discussões do Código Florestal. Mas as agriculturas familiares, que são pequenas propriedades, eles têm inovação e tecnologia para produzir de forma sustentável, a agricultura ser sustentável? Bem, a sustentabilidade virou a palavra da moda. Já se fala em sustentabilidade em qualquer espaço que se discuta. Nós temos um conceito que trabalhamos na Secretaria. Sustentável, ela tem que ser sustentável do ponto de vista da renda, e tem melhorado muito a renda da agricultura familiar recentemente. Ela tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental, e ainda estamos devendo muito do ponto de vista da sustentabilidade ambiental das propriedades. Agora vem o cadastro ambiental, terá que haver toda uma atualização ambiental de todas as propriedades, porque quem não fizer o cadastro ambiental nos próximos dois anos, e quem não tiver uma propriedade adequada ambientalmente, começará a ter restrições das políticas públicas, do próprio crédito, e ela tem que ser sustentável na agricultura familiar, também do ponto de vista do modo de vida do agricultor. Esta é a nossa sustentabilidade, na renda ambiental e no modo de vida. Porque nós não podemos tratar o agricultor familiar como um pequeno agronegócio, senão não tem futuro na agricultura familiar. Ninguém suporta viver lá numa atividade, num local, onde a vida dele seja apenas negócio. E tem muitas pessoas que fazem uma diferenciação, achando que o agronegócio é uma separação ideológica entre o agronegócio e a agricultura familiar. A separação entre agronegócio e agricultura familiar se dá no modo de vida. Eu posso morar em Porto Alegre e ter um agronegócio em Passo Fundo, ou em Santa Maria, ou em Três Passos, em qualquer cidade do Estado. Lá tenho apenas meu agronegócio e a minha vida aqui. O agricultor familiar tem o seu agronegócio no campo e tem a sua vida lá na comunidade. Lá onde ele mora, ele tem a sua família, ele tem a sua escola, ele tem a sua igreja, ele tem o seu time de futebol, ele tem o seu espaço de vida. Então, se nas nossas políticas públicas não contemplarmos a vida do agricultor familiar por inteiro, não apenas o agronegócio, é evidentemente que o jovem, que o agricultor abandona o campo. Então, a sustentabilidade de agricultura familiar, ela se dá também no modo de vida e quando se tem uma sustentabilidade do ponto de vista ambiental, também cria uma condição melhor para se viver a vida num espaço onde tem um ambiente saudável, um ambiente onde a água não está contaminada, onde o solo não está contaminado, onde as pessoas não estão contaminadas por uma quantidade enorme de produtos químicos que se utiliza para produzir e para consumir. Secretário, o governador Tarso Genro anunciou na última terça-feira um financiamento de 40 milhões de reais para as cooperativas. Sua secretaria existe há pouco mais de dois anos. Eu queria que o senhor traçasse um comparativo entre as políticas, o senhor fala muito do programa gaúcho de cooperativismo, eu queria que o senhor traçasse um pouco um paralelo entre as políticas que estão sendo implementadas nesse sentido na sua secretaria, com estados tradicionalmente produtores como o Paraná ou o Mato Grosso. Localizasse o Rio Grande do Sul dentro dessa lógica. O Paraná desenvolveu uma política de reestruturação do cooperativismo há alguns anos atrás e, portanto, eles fizeram um desenho de um modelo de cooperativismo, estruturaram a partir desse desenho e eles conseguiram tornar viáveis as suas cooperativas. Eles estão em uma situação extremamente avançada, com um mecanismo de controle, e o controle é feito pelas próprias cooperativas, da situação de cada uma individualizada. Eles têm um sistema onde a cooperativa fornece mensalmente os dados para a central das suas cooperativas, e quando uma cooperativa começar a entrar em dificuldades, a própria central vai lá e ajuda a fazer um diagnóstico da situação e aponta as alternativas a serem adotadas para viabilizar esta cooperativa. Nós aqui, por diferentes motivos, por um longo período, com a história que tem o cooperativismo gaúcho, de organizar toda a agricultura familiar do Estado, tem uma história econômica extremamente importante, as cooperativas, em grande parte, investiram em políticas que deveriam ser políticas públicas, a própria cooperativa fazia o papel da política pública do Estado, evitando que o agricultor fosse para a exclusão, trazendo para dentro a cooperativa, mantendo ele na produção de mercado, e, no entanto, os incentivos que as cooperativas recebiam eram muito escassos. Por isso, o nosso programa gaúcho do cooperativismo. As cooperativas mesmo dizem que elas sempre tiveram uma janela aberta nos governos e agora o governo abria a porta para as cooperativas para elas entrarem e poderem acessar as políticas necessárias para a sua viabilização. Então, o nosso sistema financeiro estadual, até o final do governo, deve ultrapassar R$ 1 bilhão de financiamento só para as cooperativas. Esses R$ 40 milhões foram para duas ou três cooperativas que acessaram agora recentemente, foi ontem, se não me falo de memória, ou nesta semana, mas até o final do governo, os dados do sistema financeiro vão ultrapassar R$ 1 bilhão de financiamento para as cooperativas. O sistema financeiro gaúcho está refinanciando dívidas, está financiando novos investimentos, está colocando crédito à disposição, enfim, para permitir que as cooperativas, elas possam se estruturar e entrar no mercado em condições de competir como qualquer outra empresa. estamos colocando estas condições. E não por acaso, vivemos um momento, evidentemente, especial também pela questão do mercado, mas tem melhorado a renda dos agricultores, as cooperativas estão se recuperando no origem do sul e a agricultura vai bem no nosso estado. Está em um momento, colhemos uma grande safra no último ano, tivemos a estiagem no ano anterior, o governo, só na nossa secretaria investimos quase R$ 200 milhões só de socorro emergencial, entre anistia de dívidas, cartão emergencial, investimento e assistência técnica, fizemos R$ 50 mil laudos de seguro para a agricultura familiar, só isto rendeu mais de R$ 300 milhões em seguro para as agricultoras familiares e criamos as condições para que eles pudessem se estabilizar no momento da crise e retomar o investimento e a produção na primeira safra e está aí o resultado. Uma super safra e, felizmente, desta vez com bons preços, que cria as melhores condições, as condições desejadas por todos de ter muita produção e um bom preço para o desenvolvimento. Hoje a nossa agricultura gaúcha responde, as cadeias produtivas do campo respondem por quase 50% do PIB gaúcho, não a matéria-prima. Tem gente que diz, não, é só 10%, 10%, 10%, 12% é a matéria-prima. Agora, esta matéria-prima transformada dentro das cadeias produtivas significa 50% do PIB gaúcho, 49% do PIB gaúcho vem do campo gaúcho aqui no nosso estado. Secretário, a gente não pode falar de cooperativas, agroindústria familiar, sem boa energia elétrica para os produtores. A Assembleia Legislativa está discutindo isso e eu quero saber a sua opinião sobre o que está sendo feito para os agricultores familiares, que geralmente estão em lugares mais isolados, mais afastados das grandes cidades, sobre a energia elétrica. Mas eu quero que o senhor responda isso depois do intervalo, porque o Frente a Frente faz um break rapidinho. Nós já voltamos. A Assembleia Legislativa está discutindo isso, e aí Legenda Adriana Zanotto